O Venglory já tem de 3 a 4 anos de existência, isso mesmo, bastante tempo. Nesse período, bastante coisa mudou e algumas dessas coisas deixaram de existir. Meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje iremos falar das coisas que não existem mais no Venglory. Mas antes de tudo, peço que você ganque o seu joinha cara e incentiva demais o meu trabalho aqui no YouTube. E se você tiver alguma sugestão bacana de um tema de vídeo aqui para o canal, por favor, comente aqui abaixo. Quem sabe o seu tema se torne vídeo aqui no canal. Ah, e se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, meu parceiro, não perde tempo. Clique aqui abaixo no botãozinho de inscrever-se, aproveite e ative as notificações no sininho. Coloque aí para receber todas as notificações. Temos vídeos novos todos os dias, sempre meio-dia e live todas as 8h, a partir das 20h. Isso aí, a partir das 8h da noite. E vamos lá, sem enrolar mais, vamos falar da primeira coisa que não existe mais no Venglory. Começando pelo Iron Guard Contrato. Isso mesmo, Iron Guard Contrato, cara. Isso não existe mais no Venglory. Porém, era bastante utilizado. Na verdade, era indispensável para os suportes. Hoje em dia, para você dividir o ouro experiência com o seu aliado, seja na lane ou na jungle, basta apenas ficar próximo. Porém, nem sempre foi assim. Existia uma época que ficava com a experiência e ouro apenas quem desse o last hit. Mas aí foi criado o Iron Guard Contrato. Isso aí, esse contrato salvou a vida dos suportes. Essa parada funcionava da seguinte forma. O suporte tinha que comprar ele já de início de jogo. E na jungle, ele ia dar sempre o primeiro golpe nos mojos da jungle. E deixar o seu jungle finalizar. Com isso, ele ia ganhar a parte do ouro experiência, além de conceder um bônus de ouro para o seu aliado, e recuperar uma parte do life por ter dado o primeiro golpe no mojo da jungle. Então, com esse item, era possível ambos farmar na jungle sem muito problema. E o suporte também conseguia ali recuperar seu life. Ficava bem bacana. Então, sem dúvida alguma, esse item era indispensável. Só que hoje em dia, ele não existe mais. Temos três tipos de ovos de contrato. E o próximo item é o Ornis. Eu não sei se a pronúncia é exatamente assim, mas meu parceiro, é a corneta. Quem aí lembra? Quem é dessa época que tínhamos essa corneta da bolestra? E o que essa corneta fazia, Jeff? Simplesmente ela fazia toda a equipe se movimentar rápido. Era um item ativo. Claro que vinha da evolução. Aí você evoluía o contrato para ele. Então, esse foi mais um item que não existe mais. O Menglor é mais uma coisa que deixou de existir. Uma coisa que tínhamos no Menglor e que saiu recentemente foi no modo assalto. Isso aí. O modo assalto durou pouco tempo. Ele mal acabou de chegar e já foi embora. Já foi preso pela polícia. Esse negócio de assaltar não dá certo. E acabou deixando o Menglor. Então, não temos mais o modo assalto. Para quem acabou de chegar no Menglor e não conheceu o modo assalto, era um modo bem simples de jogo com alguns rounds. Onde a área ia se fechando. Semelhante ao que temos no pub, sabe? Que a ilha vai fechando aquele círculo lá. Tem a safe e tudo mais. É parecido. Porém, a parada ia fechando de uma vez só, meu parceiro. E tinha alguns rounds também. Era bastante divertido. Eu gostava, cara. Eu confesso que eu gostava muito desse modo. Achava ele divertido. Entre survival royale, blitz e assalto. O assalto sempre foi o meu favorito. Fiquei triste quando ele foi retirado do Menglor. E quem sabe um dia ele retorne. Seria impossível fazer esse vídeo com esse tema e não falar dela. A famosa interrogação. Meu parceiro, essa parada nunca foi utilizada para o que realmente ela foi criada. Isso nunca... A ideia era o seguinte, pessoal. A ideia era utilizar a interrogação quando seu adversário sumisse. Digamos que você é o lane da equipe. Então, quando o lane adversário sumisse, saísse ali da lane. Você deveria sinalizar para os seus companheiros. Colocar a interrogação lá na lane. Avisando que o adversário sumiu. O problema disso, meu parceiro. É que para muita gente, a interrogação de avisar que o adversário sumiu. Servia também para perguntar para o seu aliado. Mas que porra é que você está fazendo cabeça de jumento? Era basicamente isso aí. Digamos que o seu aliado fizesse alguma merda. O que você ia fazer? Você que é um jogador Totscorp, acredito que todo mundo já fez. Eu já fiz isso. Eu não vou mentir e falar que eu nunca usei de forma errada a interrogação. Já usei, usei com força, meu parceiro. E todo mundo que está me assistindo, que foi dessa época, já utilizou. Sabe quando o seu aliado faz alguma cagada no jogo? Você vai lá e encher ele de interrogação. Cara, você poderia colocar aquilo ali até infinitamente, meu parceiro. O mapa ficava cheio de interrogação. Era um absurdo. Porém, não tinha nada. Nenhuma sinalização mais tóxica do que aquilo. A interrogação não tinha utilidade nos fins das contas. Servia apenas para o rege. Então, por conta disso, assim que decidiu retirar a interrogação do Venglore. Então, não temos mais a interrogação do Venglore. Eu fico triste. Eu gostava bastante dela. Nos momentos difíceis, sempre estava lá para que eu pudesse descarregar todo aquele ódio. Mas fazer o quê? Que descanse em paz, minha querida interrogação. E claro que não poderíamos deixar de falar também da poção de cura, meu parceiro. Você lembra? A poção de cura vermelhinha que você comprava até 5. Depois mudaram. Colocaram um limite ali de 3 que você poderia comprar por vez. Durante todo o jogo, você poderia estar ali comprando poções de cura. Porém, assim que decidiu retirar essa poção e colocar a poção fixa. Aquela poção verde ali. Que ela realmente é melhor. Porém, você só pode ter uma dela. Você não pode comprar várias e tudo mais. Você nem compra, na verdade. Você já inicia o jogo com ela. Então, tivemos aí essa mudança. Foi retirada a poção anterior. E chegou essa nova poção. Estou até curioso para saber você aí. Prefere a poção anterior ou essa nova poção? Deixa aqui abaixo nos comentários. Quero saber a opinião da galera. Tem um bichinho da Jungle também que eu já estava esquecendo aqui de mencionar. Lembra dele? O monstro gordão. O monstro gordinho lá da Jungle, meu parceiro. O monstro de cura. É, rapaz. Eu não me esqueci dele não, rapaz. Ele foi substituído pelo cliente de cura. Isso aí. Opa. Anúncio aí da igreja PT-Gostal. Vamos ouvir. Amém, irmãos. Agora deixa eu gravar a parada aqui, beleza? Valeu, então. O monstro gordo da Jungle fazia mais ou menos o que o Tiantis faz. Ele cede cura para quem conseguiu o Last Hit nele. Porém, ele não tinha essa animação de um projétil indo até quem deu o Last Hit. Ele acabou sendo substituído pelo Tiantis. Mas eu gostei porque o Tiantis é muito bom. A arte daquele monstro ali é sensacional. E o nosso querido gordinho da Jungle foi deixado de lado. Descanse em paz, parceiro. Tamo junto. E agora, para finalizar esse assunto, finalizar esse vídeo, vamos falar de algo aí que foi retirado recentemente do Bangalore. Que eu, até o momento, não achei vantajoso. Pelo contrário. Até agora estou inconformado com essa mudança. Que é a respeito das cartas. Isso aí, as cartas para você desbloquear a skin. Não existe mais as cartas, o Bangalore. Para quem chegou agora, eu vou dar um breve resumo de como funcionava. Cara, sempre que você terminava uma missão, ou você completava uma missão, abria um baú, ou você terminava uma partida. Você ganhava ali, algumas vezes, cartas. E essas cartas serviam para liberar a skin. Você tinha que pegar determinadas cartas para liberar a sua skin. Mas se você não conseguisse as cartas, você poderia ir lá e criar aquelas cartas com essências, destruindo outras cartas. Além disso, você poderia também abrir baú de glória para você ganhar essas cartas. Sendo assim, as skins não eram algo apenas de quem tivesse grana para investir. Ela poderia ser adquirida também, porque não quisesse, não pudesse gastar grana nenhuma nuvem glória. Mas só jogando, só com seu glória, era possível conseguir skin. Isso não é mais possível. Quem não compra ice, não vai conseguir mais as skins que querem. Ah, Jeff, mas quando virou a temporada que chegou esse novo sistema, eu ganhei várias skins. Ganhou, porque você tinha muita carta, sua conta não tem muitas skins. E aquelas cartas, eles transformaram em projetos. Você também ganhou bastante essência e conseguiu liberar. Agora, pensa comigo. Digamos que acabou de sair a skin do Vox, por exemplo. Eu já tenho todas as skins do jogo, mas eu não tenho a do Vox. Você acha que é fácil ganhar esse projeto do Vox? Não é. São mais de 130 skins do jogo. Eu vou ganhar os projetos dessas todas. Agora, dessa que eu preciso, meu parceiro não vai vir de forma alguma. Gastei em torno de 8 mil ice aí no baú do Vox para tentar ganhar skin. E não conseguir ganhar skin de forma nenhuma. A única forma vai ser comprando quando ela estiver disponível. Então, eu não curti esse novo sistema de skin. É claro que para você que valeu a pena, porque eles vão ganhar mais dinheiro. A galera não vai conseguir mais ganhar, liberar skins com seu glória. O glória, na verdade, não serve mais para nada. Mas esse assunto para um outro vídeo, na verdade, já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso aí. Os projetos dá uma conferida. O assunto aqui é as coisas que não existem mais no Venglore. E essa última coisa é isso aí. As cartas para liberar skin, elas não existem mais aqui no Venglore. Então é isso, jovens. Essas foram as coisas que não existem mais aqui no Venglore. Será que eu esqueci de alguma, meu pai? Eu acho que não. Mas se eu esqueci, por favor, comente aqui abaixo para a gente poder aproveitar essa nostalgia junto. Não se esqueça de comentar um tema de um novo vídeo aqui no canal. Irei ler todos os comentários. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti